Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICYWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí, molecada, beleza? ICYWOLF aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny novamente com vocês, molecada. E hoje eu vou falar aqui um pouco mais sobre a atualização semanal que saiu aqui dia 2 do set no update da Band. Vamos que vamos aqui falar sobre um pouco mais da DT King King, que está aí praticamente batendo na porta. A gente pensa que não, mas em setembro está quase chegando, se for ver, né? Estamos aí nas férias e vamos aproveitar aí para saber mais sobre a DLC. Vamos lá. Destiny é retomado entre os seguintes para o destino, para a Destiny em todas as plataformas. Novas missões da história e uma variedade de sidequests que conspiram para contar a história da nova batalha para defender o nosso sistema solar contra Oryx e seu exército tomado. Nova narrativa conduzida por cenas cinematográficas estrelando por um elenco envolvente de personagens. Novas armas exóticas, armaduras exóticas e questlines exóticas. Isso mesmo. Acabei de falar questlines exóticas. Vão ter mais missões exóticas. A única missão exótica que a gente conhece, que tem até hoje no Destiny, é da Espinho, que a gente mata lá o Shior. E, cara, só tem essa. Então, provavelmente vai ser uma base nisso daí, que a gente não sabe ainda o que vai ser. Mas, mano, missões exóticas, vai ser foda. Mas, beleza, vamos continuar aqui. O novo Destiny, é... Bridge Knight, um novo Destiny com exclusivos segredos, rituais e tesouro para descobrir. Uma nova geração de combates, combatentes inimigos. Detente King armado com novas habilidades e armas. Um aumento da cap nível e novas formas para o seu guardião crescer mais poderoso. Injeção de mais substâncias de novo, original, armas redesenhadas, armaduras e talentos para novidades. Novas subclasses, como a gente já sabe que vai rolar subclasses. Todas as novas super e habilidades, vai ter novas aí também. Novas missões cooperativas, com novas batalhas originais e dinâmicas do chefe com chefes. Enfim, redesenhando e reimaginando os strikes. Isso mesmo, vamos redesenhar aí algumas missões. Que é Poeira Palace, que está aqui traduzido, só que é o dos Psiônicos. Aquelas exclusivas que vai sair para o Xbox agora também, pelo visto. Mente Imortal e Cerberus Vai 3, que é o Valos Taark, como a gente conhece. Estão agora válidos pelo tomado. Então, invadido, desculpa, invadido pelo tomado. Estão invadidas lá pelos inimigos, lá pelos aliados de Oryx. Novos mapas de Crisol, como sempre, sempre vem. Com novos modos do Crisol também, vai incluir novos modos. Bem bacana isso daqui, novos modos também. Incluindo o Rift, anteriormente revelado como Mayhem. Ou Mayhem, acho que é isso que ele é. E é claro, o que é menos importante, nosso maior 6 jogadores ainda, é uma raid. Uma raid com 6 jogadores. Cara, a raid era muito necessária na House of Ops. E não veio. E vai vir uma raid nova, novamente. E vai ser muito top, pelo jeito. Que a gente viu alguns vídeos aí, algumas cenas assim, que aparentemente ia ser uma raid. Mas enfim, vamos continuar aqui. Aqui o conteúdo e recursos e condição à base em todas as versões de Destiny. O Rei Tomado, entre dia 15 de setembro. Nós exploramos a verdade melhorias da economia. Uma experiência, a busca, reformulando melhorias e recompensas de fidelidades. Facções e conteúdo de jogos final é muito mais. Mas vai trazer muita coisa, muita coisa interessante. E eles vão aí falando cada vez mais coisas, liberando cada vez mais notícias breves, assim. Só pra gente ficar mais ansioso ainda. E tem aqui, ó. Dia 7 do sete de 2015. Que já está batendo aí na porta também. É o dia do player, é o dia do jogador. Ó, vamos ler isso aqui que é muito importante. Que vamos ter brindes, isso mesmo. Ao longo deste verão, teremos muita chance de aprofundar um segundo ano de Destiny. Por agora é apropriado para falar um pouco mais sobre o primeiro. Tem sido uma viagem longa e estranha. E ainda temos de fazer justiça. Felizmente é um tempo destinado para isso. Exatamente. Dois meses atrás, nós tínhamos visto os primeiros sinais de uma comunidade de Destiny. As vanguardas tinham quebrado novos caminhos no Alpha. A segunda onda de exploradores estavam fazendo fila para violar os limites do Beta. Desde aqueles primeiros lampejos da criação de personagem, vimos uma população global de guardiões emergir. Isso foi muito verdade. Destiny cresceu pra caramba. Vamos aqui, vamos aqui. Nossa jornada inaugural em torno do sol é motivo de comemoração. Band comunitária. Dizendo aqui, né? Dia é apenas ocasião. Essa tradição foi colocada em movimento por jogadores de jogos da Band. Nos tornou oficial dia 7 do 7 de 2007. Desde então, o sétimo dia do sétimo mês tem sido um tempo para conhecermos um incrível grupo de pessoas que se unem em jogos para se tornar uma comunidade. Faça-nos uma visita na terça-feira. Nós vamos ter algumas celebrações do material impressionante que você fez no ano passado, justamente com alguns convites para como você pode se expressar. Também vamos dizer-lhe como qualquer jogador que tenha enfrentado o primeiro ano de Destiny pode alcançar exclusivos status lendários permanentes. Isso é algo que temos vindo a trabalhar há algum tempo e os seus próprios triunfos são os ingredientes crucial. E sim, vamos ganhar aqui um presentinho, provavelmente terça-feira, que é o novo emblema que está aí mostrando aí para vocês, que é um emblema legalzinho, bem bacana, gostei bastante dele. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu consegui pegar o nome dele, eu não tenho certeza se vai ser esse nome mesmo, mas vamos ver aqui se eu consigo achar o nome para vocês. Rapidinho, vamos ver aqui. Se nós achamos aqui o embleminha, qual o nome? Está aqui. Triunf Emblema. Emblema do Triunfo, ou alguma coisa do tipo assim, que ele vai se chamar, aparentemente, porque aqui apareceu o nome do arquivo assim para mim, então eu acho que vai ser esse nome sim, mas enfim, se não for, beleza também. Beleza, essa aqui foi a atualização semanal aqui desse mês, que provavelmente terça-feira a gente vai ganhar coisa nova, bem legal, bem interessante. E isso, aparentemente, só quem vai ganhar vai ser os veteranos do primeiro ano de Destiny. E, mano, é isso daí. Destiny nos presenteando aí e tentando voltar atrás de algumas coisas, né? Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje para vocês terem gostado do vídeo. Mano, tem muita coisa nova aí, missão exótica, velho. Você é louco, missão exótica. Vamos refazer alguns mapas completamente diferentes de lugares que a gente já tinha acessado antes, vai ficar diferente. E muitas outras coisas, armas exóticas, enfim. Vamos que vamos para The Taking King, chama que é nóis, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, para vocês terem gostado do vídeo, aquele like, aquele favor, e se possível. Se inscrevam no canal, molecada. Valeu, falows e fui! Fui!